Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho é um tanto provocativo, mas também às vezes um tanto contraditório. Jesus que veio para trazer a paz, ele diz que não veio trazer a paz. Mas vamos explicar isso. Jesus fala isso porque nós não estamos naturalmente prontos para acolher toda a plenitude de Deus. Porque, meus irmãos, só pelo combate espiritual que se chega a tal plenitude. Então é preciso preparar o campo do nosso coração para estarmos inseridos nesta realidade. Estamos em constante combate. Esta paz que Jesus está dizendo é justamente disso. Nós não podemos ficar acomodados, de braços cruzados, e não nos prepararmos. Porque a própria palavra de Deus diz, através de São Pedro, que o demônio está ao nosso derredor 24 horas tentando nos abocanhar. nos destruir. Mas Jesus também que se declarou pela paz, ele diz do falso pacificismo, da confusão, da tristeza. É disso que Jesus está falando quando ele fala que não veio para trazer a paz. Para contrariar essas pessoas que se dizem pacificadores. Mas, do contrário, gera tristeza, gera confusão. É disso que o Senhor está alertando. Por isso, este combate espiritual. Vim estabelecer a divisão, que está lá no capítulo, no versículo 5. Como é possível? E Jesus explica isso. Jesus, na última ceia, rezou para que todos tivessem um só coração e uma só alma. E no mundo moderno que nós estamos vivendo, isso está sendo tirado do nosso horizonte. Termos os mesmos sentimentos de Cristo, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Isso, meus irmãos, traz a verdadeira paz, uns para com os outros. É nesta dimensão que o Senhor está nos falando sobre esta paz. E por isso, meus irmãos, não se trata então de uma contradição daquilo que Jesus está falando, mas de um aprofundamento. Para abrir o coração e o meio em que vive a paz de Cristo, o discípulo deve buscar isso de forma muito clara e muito consistente. Jesus mesmo disse, quando os discípulos estavam trancados, após a sua paixão, morte, mas também a sua ressurreição, Jesus entrou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Só Jesus pode nos dar a paz, só Jesus pode nos dar a plenitude da felicidade. Por isso, meus irmãos, Jesus também disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo lhe dá. Por isso, Jesus está aqui dizendo destes pacificadores que gera confusão, que gera tristeza, que gera confusão no meio de nós. Sejamos homens pacificadores, mas com o olhar de Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê toda a atenção necessária, assistido pelo Espírito Santo, para não cair neste pacificismo, mas para cair naquilo que Jesus nos fala. Viver a paz que Ele nos dá. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de todo mal, nos dando a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.